O homem demorei pra dormir, a nossa estela veio passando por dentro Se eu tivesse dor, pode fugir pra qualquer lugar E afirto um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu, nem o pensamento Por falar em nada, que é meu, encontrei o anel Olha a palma da mão, olha a palma da mão, vambora Vai feito barra, feliz amor Ele está gravado, só você e eu Vai feito barra, feliz amor O homem demorei pra dormir, tava sem, sei lá Veio passando por dentro Se eu tivesse o dom, pode fugir pra qualquer lugar E afirto um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu, nem o pensamento Por falar em nada, que é meu, encontrei o anel Alô povo do céu, vambora, vambora Vai feito barra, feliz amor É só que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você Vai feito barra, feliz amor É só que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você Vai feito barra, feliz amor É só que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você Vai ser que o barra do desabou Peça que teu barra se perdeu Ele está gravado, só você e eu 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 O que aconteceu com aquele sentimento A ver aquele primeiro seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra ver começar Eu só sei Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vem, eu não quero esse jogo louco Vem você Você tá aqui Você tá aqui pra gente conversar Vem, tu é girando pra essa estrada Eu nasci pra te amar Vem, eu não quero esse jogo louco Sei você é o que aconteceu Sabe o samba, sabe o samba Pra gente conversar Vem, eu sinto aqui Tanto foi só Alô meninas, alô rapaziada Olha a palma na mão Olha a palma na mão O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história O que ainda é tempo pra... Alô meninas Eu... Lindo Salve o samba Eu só sei Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você Eu tô girando pra gente conversar Vem, eu tô girando pra essa estrada Bora, vem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu tô girando pra gente conversar Pra gente conversar Vem, eu tô girando pra sua estrada E amor Olha a palma na mão Olha a palma na mão Olha a palma na mão Bom dia Dos braços de outra pessoa Só de pensar E o FM Que é meio causador Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar Saudade Tente me preservar Porque a gente não vê O coração O coral mais lindo Da ilha do governador Vamos lá Alô, Gustavo Pois quando o perigo Os nossos amigos Me verem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Se você chegar Me encontrar Me encontrar No saldo Eu lhe peço o favor Espeito em saldo Espeito em saldo Sagrado e profano Que foi nosso amor Esse é o 100% Não é nós tudo Preparado para te encontrar amor É ruim Dos braços de outra pessoa Só de pensar Se a gente causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar Tá surpreendido Quem sempre quer levar O que a gente não vê Alô, Ilha! Vamos cantar, hein? Vambora! Alô, Lucas! Alô, Anderson! Saudade, hein? Pois quando o perigo Alô, Macarrão! Os nossos amigos Me verem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Se você chegar Me encontrar Me encontrar No saldo Eu lhe peço o favor Espeito em saldo Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Grande profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Oba! Essa é uma deixada pra vocês, hein? Alô, povo do samba! Alô, camarote! Alô, camarote! Aliás, 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 aliás Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Nosso caso não É tão bom se ver Sem saber Mas a luz Eita! Pra que a porta, né? Vai que a história lá Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Onde a luz Onde a luz se deixa E não vai E não vai E não vai Tchau, 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 tchau Vamos cantar, hein? O papo é reto, não é, menor? De verdade, de saudade Coisas que o pai me ensinou Ser bom parceiro, ser companheiro Coisas que o pai me ensinou Da palma da mão, policate Mais uma vez, hein? Eu sou guerreiro, guerreiro tem fé Quem vem de lá Sabe o pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Já fez paz com a minha vida Mas vem de lá De verdade, de saudade Coisas que o pai me ensinou Ser bom parceiro, ser companheiro Coisas que o pai me ensinou Agora ela já sabe como é Já se é ligado, não vou proceder Sou dia, manhã, rolou com a manhã Seu bicho, perda, não sou de correr Eu me parado, quando que vier Quando que pensou, eu me perdi Sou guerreiro, guerreiro tem fé Que rindo de fé Quase é o quê? Vai, 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 vai Vão curtir a vida! Vão curtir a vida! Quer saber Tudo tem o porquê Quem tá legal levando pressa aí, tá legal! Que solteiro! Antes só do que ser infeliz Seguir com o Quem tá braz e letriz Pro teu coração Salve na mão! Quanto a mãe, quanto a boca Você me ouvira Quanto a mãe, quanto a você não me ama Quanto a mãe, quanto a boca Você me encanta Quanto a mãe, quanto a boca Você me encanta Quanto a mãe, quanto a boca Você me encanta Quanto a mãe, quanto a boca Você me encanta Quanto a mãe, quanto a gente não me ama Quanto a mãe, quanto a gente não me ama Quanto a mãe, quanto a boca Você me ama Quanto a mãe, quanto a boca Quanto a mãe, quanto a boca Você me ama Quanto a mãe, quanto a boca Você me ama Quanto a mãe, quanto a boca Dessa vez, muito bem, muito bem Tô legal, hein? Alô, Madrinha! Um grande beijo! A frase do ano, antes saiu do que ser infeliz A frase do ano, antes saiu do que ser infeliz A frase do ano, antes saiu do que ser infeliz A frase do ano, antes saiu do que ser infeliz Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente estava mal Que esse paixão se tornou sensual Eu te falei que ia sufocar Mas seu rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e chora Chora, chora, chora Pode chorar Chora, chora Eu te avisei que a vida é um jardim Tudo a foda se vê de emoção Eu avisei com a boca de mim Era bem forte, mas caiu no caixão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça por outra vez Você fez nada, mas me enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora Chora, chora, chora Alô, meninas Vamos cantar, hein Chora, porque a dor Chora, porque a dor É só me lhe ajuda, hein Que amargou o ferro E a solidão que não valeu Não, não, não Dizem, irmão, que se é dependente Que não vive sem presente É tarde demais Agora viu que me perdeu e chora Chora, 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 chora Chora, ei Eu te avisei pra gente se não pegar Que tanta pessoa ia machucar Eu avisei que a gente estava mal Tô sem paixão E se tornou sem sal Eu te falei que ia sofrer O seu rancão não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e chora Pode chorar Chora, chora Alô, povo do Sela Chora, porque a dor Chora toda a dor É só me lhe ajuda, hein Chora e jura que não mereceu Que amargou o ferro E a solidão que não valeu Não, não Dizem, irmão, que se é dependente Que não vive sem presente É tarde demais Agora viu que me perdeu e chora Chora, chora, chora Alô, gente Lamento em te dizer Lamento em te dizer O sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu Alô, ele é do governador Breve, 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 breve Lançamento do nosso DVD Oh, sorte O que é que é isso? Nós temos um agarinho Oba! Que cantar a música dessa rapaziada Que representou o nosso DVD Alô, Marcos 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 Amor, Marcos Eu não sei However Ha, que Friedman giraffe Onde O que é isso? Lá, 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 lé... Na hora que o sol se esconde, que o sol me chega, Que o senhorzinho vai procurar. A renda de cola quente Encontra quadras Encontra histórias para animar Já nasce daqui quando soa Já nasce daqui quando tem voa Acaba por cochilar Já nasce daqui quando tem voa Estoura para animar Música Todo dia foi novo e não tem jeito Ah, quem disse que o carnaval acabou? Ô, Brasil! Música Swing, hein? Chegou a segunda, hein? Ah! Sim! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Obrigado, minha criança! Solta, minha boy! Miúdinho, jogue na miúda, jogue na miúda! Jogue na miúda! A partir de agora a ilha do governador vai virar Salvador, hein? Um, dois, um, dois, três! Opa! Olha, caralho! Saudade, hein? Swing! E swing! Vindinho, papai! Moinho, qual é o nome das meninas? O balanço! Música O balanço! O balanço! O balanço! O balanço! T reality! O balanço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quem gostou dá um gritão ae Vamos namorar, vamos dançar, vamos se divertir Até porque se não for 100% não tem graça Alô meninas Essa é a hora, hein Beijar na boca Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Eu não mesmo disse seu nome E o Só você, meu bem, me liga Eu não queria minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Será um prazer As mulheres da ilha do governador As mulheres da ilha do governador Tô precisando tanto de uma namorada Tô precisando tanto de uma namorada Eu choro com saudade de você Nosso quarto está do jeito que você deixou Passa as fotos sobre a cama No lençol No lençol No lençol se dança o seu Ah, eu tô na ilha, rapaz Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Alô meninas Você chega assim Alô meninas Alô meninas E só se alguém for De olhos baixados pra fazer Aqui ações E outra vez eu choro Como é que uma coisa assim Machuca a dor E toma conta de novo de você É uma saudade dessa que bate o meu coração É a dor, a chuva, a cabeça Tira a manhã É o brilho que se entrega como fantasias O círculo está aqui de olhar Me sinto com carência Consequência dessa dor Eu vou no clube de cerveja Vacilou e perdeu na cerveja Onde ela esteja me assustou Então eu chego em casa Com o círculo de HB Alô, meninas! Eu vou no clube de cerveja 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 Tomou conta do meu ser Se agir a pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Era só você falar E o canto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor Dar o fim dessa paixão Isso aí Nos amor gostando Que pena que acabou Olha dentro de você E aí, meu amor? Que pena que acabou A base mais fácil da música A base mais fácil A base mais fácil da música A base mais fácil da música Ainda procura Procura um jeito Se ter o seu nome Que lindo As minhas lembranças Eu quero Cheirar no meu peito Essa dor de barata As minhas lembranças Eu preciso ver o seu olhar Não aguento mais Essa dor sem fim Então só é ver você voltar Voltar de vez Só pra reparar O que a solidão me fez Cantar vocês Tá lindo, ilha do governador Anta, minha ilha Ah, fica comigo Fica comigo Eu te preciso Eu te preciso Mais uma vez Fica comigo Faz outra vez Alô, Pampito E tanto amor pra você Mas você não entendeu Quem me olhou Quem me tocou Nesse exemplo O amor nasceu Quem foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom, hein? Tudo durou Esse romance, esse amor Alô, meninas! Vamos! Vindo! E dessa vez, e dessa vez O amor nasceu É o quê? É o quê? Explodiu! Explodiu! É o quê? 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 A palma na voz aqui, ó Vambora, vambora Rio FM Saudade Alô, Jeffinho Oi Fala comigo Jogue na miúda, jogue na miúda A mulher que é casada dá um gritão As casadas, as casadas, bem casadas E a mulher que tá solteira, berra Mildinho, 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 Dudu Essa música serve pra você que tá solteira e você que é casada Sabe por causa de quê? Quando tá solteira, às vezes tem um cara no pagode querendo dar uma moral E não quer Aí depois vai chorar E a mulher casada, quando dá 10 anos de casado, amigo Já não vai no salão Vai chegar em casa agora e ela vai parar pra tu, irmão Tem miojo aí Não, Jeffinho, que isso? Tem miojo Só que aí depois Só que aí depois vai chorar E quando chorar vai escutar isso aí, ó Eu era feliz Sem saber Isso nem me importa Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não tenho valor Não me deixei Só meu grande amor Quando eu vacinei Tô doente de saudade Quanta cruzção Quanta liberdade Quanta jaração Quanta falsidade Alô, meninas! Me ajuda aí! Vai, grandão! Manda igual o Didi Eu preciso entender Não se perde mais ou mais A mina de fé A mina de fé Mas sabe que a gente não é Aquele mesmo pará Mas sabe que o tempo não passa Mas só você está Aqui Você já parece Adornecer E aquela noite já adornecer Cadê aquele nosso amor Daquela noite de verão Lá parece o vento temporal E quando o céu vai desabar Até parece que o amor doeu Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nosso parceiro Nosso irmão Tchê Desabou-me e você Até parece que o amor doeu Meu amor doeu Você já parece que não soube amar Não soube amar Você é tomando o meu amor Pois eu Sou do meu amor Pois eu Não precisa mais desabar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Desabou-me e você Vamos a rua Vamos curtir para a beira do mar Vamos aonde está fazendo mais calor E ninguém pode nos alçar Para viver Você e eu Agora eu E você Vamos aonde Tudo pode acontecer Inclusive nada Ela não pode ser Lando que a gente Juntos E o irmão É uma história De amor E uma só Dois amores Camorando Na beira Na praia Ela não pode ser Será pra gente se amar Vamos ao mundo, vamos conseguir para a beira do mar Vamos ao mundo, tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Para viver com você, agora em você Vamos ao mundo, se não pode acontecer, inclusive não Agora pode se lembrar do que a gente juntas E o ente é uma história de abelha e um assunto Pois a voz tá vendendo na beira da praia Dá uma palha sem medo pra gente se amar E ela é, é peria, arroz de coco, xipaquinha E ela é, é peria, arroz de coco, xipaquinha E ela é, é peria, arroz de coco, xipaquinha E ela é, é peria, arroz de coco, xipaquinha E aí, me ensina as meninas como é que é aqui Como é que é aqui no 100%, como é que se chama Aqui na rapaziada é o seguinte, hein A gente mudou a letra da música É Pega Eu Ah, pega Pega Eu Pode Vamos ver se pegou, hein Me ajuda aí, meninas Pega Eu Pega Eu Pega Eu Amoricate Chibaquinha Cacete 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 Chibaquinha Pode ser com mais vontade, hein Pega Eu Pega Eu Pega Eu 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 Brasil 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 Pega Yo Pega Eu Morro Cacete Pega Io Pega Eu Olha o samba. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo Pará de Família separado, Pará de Família separado. Vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo Pará de Família separado, Pará de Família separado. Opa! Esse é o nosso som, amém? Vamos dançar separado, eu pra lá, você pra cá. Quando está descompassado, o melhor é se soltar. Falas de passo cruzado, boladinho nem pensar. Vamos dançar separado. Tipo Pará de Família separado, eu já disse Cecília. Tipo Pará de Família separado, Pará de Família separado. Vamos dançar separado, eu já disse Mania Cecília. Tipo Pará de Família separado, Pará de Família. Quem não dança pega na infiança, se não passa não vai sentar Então tem que fazer, se eu reconheço eu pago o preço que você ganha Quando eu sou um jurista, quando eu não pareço meu mestre Vamos dançar separado pra roubar o pesado pelo outro Vamos dançar separado, eu já vi que filha Eu tô parado de família separado Vamos dançar separado, eu já vi que filha separado Eu tô parado de família separado Para de família separado Para de família separado Para de família separado Para de família separado Meu bem querido, que é meu xodó Não sei viver, sem ter você Meu Deus abriu meu coração Para se abrigar, se dar a paz E muito mais do que você O dia possa imaginar Meu bem querido, meu bem querido Que é meu xodó Não sei viver, sem ter você Por isso há meu, meu coração Para se abrigar, se dar a paz E muito mais do que você O dia possa imaginar Quem gostou dá um gritão aí Aquele negócio que rola lá na tua casa, amigão Aquele negócio que rola lá no quintal da dona Rita Lá no Barba A vontade, hein Minha musa inspiradora Minha fé, minha paixão Alegria curadora Dentro do meu coração Eu hei de guardar seu nome 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 Minha musa inspiradora Minha fé, minha paixão Alegria curadora Dentro do meu coração Eu hei de guardar seu nome 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 Bora me chamar Eu estou aqui, meu querido Bora me chamar Eu fiz, irmão, vamos lá Eu fiz, irmão, vamos lá Eu fiz, irmão, eu fiz, irmão Mas eu não fiz, irmão, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Não brinque com meu amor Não brinque com meu amor Meu amor é brincadeira E nem é coisa sem valor Minha fé, minha paixão Hoje a paz se levou Minha fé, minha paixão Hoje a paz se levou Eu chamo e você demora Brincadeira tem hora Eu quero que você chora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora É preciso É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê Não faz entre mim ela quer Tudo que ela quer Tem um fim da segredo O que é sinal? Diz! O que é sinal? Baixinho, baixinho Não pense que meu coração é de papel Mas não brinquei É o camarão que dorme É o camarão que dorme Oh, ia, 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 ia Quem é preto não sabe o que eu sei O que vive nos lugares nós amei Quando eu contar, iaia, você vai se matar Quando eu contar, iaia, você vai se matar Oh, minha preta, iaia, iaia Quem é preta não sabe o que eu sei E quem sabe o que eu vi Quando eu contar, iaia, você vai se matar Quando eu contar, iaia, você vai se matar Alô, papino! Ei! 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 Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá, vai lá na ilha sambar Canta, minha ilha! Não tem que se margar, vem cá Não deixa a onda quebrar Seu barco já vai navegar Vou dar uma parcela Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu É, vem cá Com muito e sem ponto não dá Já sempre a parada já tá Vem pra sobrebeza manjar E pra dar não pode contar Vem, você tem que esperar Pois é É, pois é Eu tô procurando o José Ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acarajé Ganhei uma preta no candomblé Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ai, 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 ai Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Quem não sabe beber, bebe água, hein? Se liga aí! Ele chegou falando de hoje e ela não passa Já vou preparar, tô de cara quente, mandei um azul Tomou um domec, um copo de vinho, chope gelado e um gás de burro Cortando uma roça com estrangemento Parou o pagode com seu lançamento Não tinha um, não tinha um E não olhasse pro bumbum Ficou invocado e derramou a alteração Ficou com a comadre, chegou o garçom Pediu mais um combi, aí foi fatal Saiu carregado para o hospital Quem não sabe beber, bebe água, quem não sabe beber Bebe água, quem não sabe beber Bebe água quem não sabe beber, bebe água Bobiou, pensou e esqueceu da mulher Eu tive que dar uma atenção E ela me chamou pro rolê Vacilou e eu fui naquele avião A gente ganhou com nossa fé E o bobo lá tomando inserção Quem não sabe beber, bebe água quem não sabe beber Bebe água quem não sabe beber Bebe água quem não sabe beber, bebe água Se liga aí, hein Ele chegou falando de hoje e ela não passa Já vou preparar, tô de cara quente, mandei um azul Tomou o Domec, um copo de vinho, um chope gelado e um Red Bull Cortando uma rocha sem bons transimentos Parou o pagode com seu lançamento Eu te amo, eu te amo E não olhasse com o bumbum Ficou invocado e deu alteração Brigou com a comadre, chegou o garçom Pediu mais um combo e aí foi fatal Fatal Saiu carregado para o hospital Quem não sabe beber, bebe água quem não sabe beber Bebe água quem não sabe beber, bebe água quem não sabe beber, bebe água Bobiou, pensou, esqueceu da mulher Eu tive que dar uma atenção E ela me chamou pro rolê, pro rolê, pro rolê Parcelou e eu fui naquele avião A gente renovou a nossa fé e o bumbum lá tomando injeção Quem não sabe beber, bebe água quem não sabe beber, bebe água quem não sabe beber Bebe água, 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 quem não sabe beber Será que a galera pegou? Alô meninas, é mole mole, fácil fácil hein Eu pergunto e vocês respondem Me ajuda aí Quem não sabe beber Bebe água, quem não sabe beber É parceiro, vou pilotar nesse avião hein Quem gostou dá um gritão aê Que bonitinho hein Esse é o nosso maior sucesso hein Daqui a pouquinho nosso parceiro e irmão Thier Quem vem curtir o Thier dá um gritão aê Queria agradecer a presença dos meus amigos Dos nossos amigos e irmãos Antti Sufarini, Lucas, Rio FM hein Saudade A palma da mãe aqui ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Esse é o nosso maior sucesso hein Abre agora que o palco do caraco vai perder Se você me escutar não vai se arrepender Esse amado tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver E o samba tem um dia que você vai ver Eu vou no copo de cerveja Eu vou no copo de cerveja Eu vou pé por cerveja Você não vou peggotear Eu tô me amostrando caindo Samba, Samba Você também pode ir Samba, Samba Vou me abalvar na barra Samba, venha comigo Samba Se você andou em Samba Eu tô me amostrando caindo Samba, Samba Eu vou no copo de cerveja Samba, samba, morre na moda, morre na moda Samba, venha a vontade de salvar A lua é ilumina, com a vitória de castelho Pra café da estrela, com a boa viária Até o samba, ia, joga baquinha Do lado, e do lado, e do lado, e do lado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Hoje eu vou pra gozear Bebendo uma cerveja, agora vai pra cá Eita! Falou o ponto do samba! Na mão, na mão, na mão, na mão! Vambora, vambora! Hoje eu vou pra gozear Comer gostoso, carinha, me samba, samba Você também pode rir pro samba, samba Põe na palma, na mão, na roda, samba Venha comigo, samba 100% vem, samba Comer gostoso, carinha, samba, samba Você também pode rir pro samba, samba Põe na palma, na mão, na roda, samba Venha comigo, samba Sétima aumentada com sustenido No pandeiro Não é mais, não é mais Não, agora é Agora ele é o Agora ele é o do Lá da área do Enio, da área do Enio Cidade Negra É o... Não, não Não, ele... Quem? Tony Garrido, Tony Garrido agora Mistura de Tony Garrido com Jorge Dragão Como é que ele caiu do cacete de pandeiro? Queria pedir licença à união da ilha do governador Do pandeiro homenzinho E queria apresentar pra vocês diretamente da mocidade independente de Padre Miguel O Wallace Black no pandeiro Tá Vamos embora Palma na mão Que inveja Que inveja Uma salva de palma para o Wallace Black Diretamente de São Paulo, homenzinho Glória a Deus Ei, ei, ei Calma aí, calma aí Para, para tudo Sobrou um negócio aí Para tudo Sobrou um negócio aí Para tudo Grita de novo, amiga Que isso, Wallace Arrumei um sep aqui na ilha Tá pagando quanto? É isso Não é mais a Jaiô, não? Não Cortou o cabelo, já era Agora é o Mizinho O Mizinho Que isso, hein? Já tá com sep aqui na ilha Arrumei um sep na ilha Já não vou mais embora Entra, minha ilha Apagando bem Agora eu quero ver Se a mulherada da ilha Tem suíde nessa pós O meu sonho é verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo não tem medo Mesmo até o sol Sobre a luz da poesia É tão doce me clamar E ao fundo está trazido Já lá na igreja eu não quero parar O samba nem... Ei, já é o Brasil Que é o samba doente Eu até de repente Pra gente pensar E em quando... Alô, Rio! Samba é filosofia Que dá o guia do salão Tem a força e a magia Que faz bem ao coração E pra minha alegria O meu samba vai além O meu samba vai além É a minha bandeira A paixão verdadeira Que me satisfaz Essa missão divina Ilumina os nossos quintais Que é o samba doente Eu até de repente Alô, gente! A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Tá ligado, hein? Borará, borará, borará Borará, borará A menina é mais bonita, hein? O que é, meninas? Mais bonita, hein? Borará, borará, borará Borará, borará Ih, viu a nova? Como é que é? Borará, borará Borará, borará Barará, borará Borará Borará, borará Borará, borará Bó-ra, borará E o da? Barará, barará, borará No cabequio